É, pra quem não lembra, esse carro aqui é meu, né? Nem eu lembrava que tinha isso aqui. É tão carro velho que na Emet, que nem lembra desse carro. Tô olhando, nem parece que tinha esse carro. Não lembrava nem como que era, na verdade. Bom, rapaziada, temos notícias novas pra vocês. Atualização aí do tão sonhado projeto da BMW. Pra quem não sabe, essa daqui é a minha BMW E36, que basicamente seria o meu carro de drift. Mas os planos mudaram, as coisas aí aconteceram e a gente teve que mudar muita coisa. Por exemplo, esse carro aqui vai ser um carro de drift, mas vai ser um carro de rua também. Então ele vai ter tudo que um carro de rua tem por dentro certinho. Só que se eu quiser um final de semana brincar na pista, eu posso brincar. E esse vai ser o diferencial. E por que que hoje a gente tá aqui mexendo na minha BMW? Simplesmente por uma coisa muito importante. Finalmente a gente conseguiu resolver o problema. Ele não tá solucionado? Ainda não. Mas ele já tá, assim, encaminhado pra resolver. As coisas já tão, como que eu posso dizer, no caminho pra serem consertadas. Pra resolver. É, pra resolver. O que a gente veio fazer aqui hoje é tirar o decalque, né? Que é o número do motor, pra gente poder transferir o carro pro meu nome. Porque o grande problema da gente não tá mexendo no carro é que o carro não estava realmente no meu nome. E nem esse carro tava no nome do MyCole. Então esse era o problema disso aí. Mas agora a gente resolveu esse problema aí. E vamos dar sequência aí no projeto. Então quer dizer o quê? A gente vai poder pintar o carro. A gente vai poder montar o interior. É, poder ligar o motor. Então, mano, tem tipo coisa pra caramba pra gente fazer. Mas o bom é que o motor não tá ruim. Então a gente só fazer a parte elétrica dele e voltar a funcionar. Dá uma olhada na parte de baixo do motor ali. Nas questões de bronzina pra ver se a gente precisa trocar. Se não tiver, a gente coloca tudo de novo. Coloca pra funcionar e andar. E começar a fazer o resto, né? Que daí eu quero montar o interior. Quero dar um talento na estética do carro. Fazer tudo funcionar, né, Crebinho? Então é isso. Hoje a gente veio aqui tirar essas paradas que a gente precisa, né? Pegar alguns números que a gente precisa. Levar pra pessoa que a gente designou pra poder fazer isso, né? Que a gente achou um advogado pra poder tá cuidando dessa parte pra gente. Porque todo mundo que chegou ali e falou assim Ah, Portugal faz isso, faz aquilo. Arruma isso, faz aquilo. Nada deu certo. E o que aconteceu? A gente teve que meter a mão na massa e achar alguém que realmente fosse solucionar o problema. E o fato desse carro tá totalmente parado aqui é pelo fato desse carro não tá no meu nome e eu com medo de mexer no carro e dar algum problema aí. Então por isso agora a gente vai fazer isso. Você pegou o tutorial no YouTube lá pra gente achar um número aí? Peguei. Pega um negócio pra gente escorar aqui só pra ficar o capô, né? Pegar a vassoura da minha avó aqui. Bom, rapaziada. Serviço aqui na BMW foi feito. A gente conseguiu pegar o número ali e vai mandar pro advogado pra poder solucionar. A gente até tava dando uma olhada no carro aqui. Graças a ter feito o golfão, aprendido bastante coisa, eu percebi que a lata desse carro aqui é muito boa. Tipo assim, deu pra ver que não tem massa, não tem nada nesse carro aqui, não tem a batida. Então tipo assim, mano, é um carro bem íntegro. Tem algumas coisas pra fazer, por exemplo, algum zé-oreia deixou alguma coisa aqui que bateu no vidro e estragou o capô. Além do mais, a gente olhando assim, dá pra ver alguns ovinhos assim, algumas coisinhas aqui no carro. Umas ondulações. Que isso aí talvez no martelinho de ouro dá pra fazer, mas tem que passar pra uma avaliação pra ver se às vezes não tem massa ali e ele consegue voltar. Porque é metal, se for massa vai abrir tudo, então tipo, depende, tem que taquear o carro, tem que fazer um monte de coisa pra gente ver. Mas logo logo a gente já vai começar o processo aí de fazer a lataria e pintura do carro, mano. O bom é que praticamente a gente tem tudo da parte externa do carro. Em questão de friso a gente tem tudo, a única coisa que talvez eu vou ter que comprar novo é um para-choque, né? De resto ela tem praticamente tudo. Mas você não vai querer colocar, deixar ela purinha, né? Você vai querer dar uma apimentadinha. A ideia, rapaziada, o quê? Tem um kitzinho M e tal. É, é isso que eu ia falar. A ideia aqui é transformar ela numa M3. Pra transformar ela numa M3, a gente precisa do kit e uma coisa que a gente já tem, motor seis cilindros. É, o motor seis cilindros que vem na M já tem. Exatamente. Em questão de painel, essas coisas praticamente é a mesma coisa. A gente vai incrementar, né? A gente vai fazer o ar-condicionado funcionar, vai colocar um radinho da hora ali. O pessoal vai xingar a gente porque é um carro de drift, vai? Mas vai ser um carro que eu vou usar e vou fazer drift. É um carro de rua também. Exatamente, qualquer evento que tiver de drift eu vou poder participar porque vai ter potência, né? Não vai deixar de ter potência, mas vai ser um carro que eu posso andar no dia a dia. Vai andar nos pró, né? Vamos dizer lá. Não, é, essa é uma parada que eu já desisti. É, vai ser uma parada pra brincar, né? Não vai ter gaiola, não vai ter nada, vai ser um carro que dá pra andar. É, um carro só pra se divertir. Exatamente. Um carro pra se divertir. Mas eu tenho bastante projetos agora bem legais, agora eu posso realmente tirar aquelas ideias que eu tinha na cabeça e colocar no carro. Que nem ontem você tava vendo lá os bancos que eu quero colocar, vai ficar louco, né? Eu posso falar? Pode, não pode, não deixa que eu não vou falar. Depois eles vão ver. Depois eles vão ver. Mas basicamente o que eu posso falar pra vocês é a gente já conseguir aí um kit M pra ela, né? Uma questão de para-choque aqui. Arrumar os frisos também, que o friso é um pouquinho diferente, que ele tem o símbolozinho da M. Essa parte da saia de baixo ela já tem, então talvez a gente vai precisar mudar. Talvez o para-choque traseiro também a gente coloque o da M. Então tem bastante coisinha que vai ser mudada e tem que ser feito isso antes da pintura, né? Lembra que a gente conversou com o Gordão na questão do Golf? Que a gente precisava dos frisos, as partes lá da frente do Golfão pra poder pintar e ficar na cor certa, né? Exatamente, pra pintar tudo de uma vez, né? Exatamente. E além desse carro aqui vai vir uma novidade porque a gente vai pintar ele com queimadinho, só que vai ser num... Não vou falar, não vou falar, né? Deixa quieto. Depois eles vão saber. Depois vão saber. Mas tem que esperar um pouquinho. Então, rapaziada, demorou, mas saiu, agora a gente pode voltar com o projeto da BMW. Isso era uma coisa que tava me deixando chateado porque, mano, querendo ou não, é o carro dos meus sonhos ter uma BMW M3, um carro de drift, pra mim poder andar. E, mano, vou falar pra você, depois que esse carro estiver pronto vai ser a realização de um sonho, vai ser uma parada sensacional. Então, quer dizer, pras dúvidas que vocês tinham nos comentários, Ah, Portuga, você tem um Golf e aí quando o Golf acabar, o que você vai fazer? BMW. BMW é o nosso grande projeto aí que a gente já queria ter feito desde o ano passado, a gente começou. Mas alguns empecilhos de quando eu fui pegar esse carro aí realmente pra mim, aconteceram e, tipo, acabaram a gente desanimando um pouco. Mas, mano, agora tá tudo em ordem. Tudo resolvido. E agora, mano, é a gente terminar esse carrão aí, o bagulho vai ficar louco, velho. Vai ficar brabo demais. Vai. Então vamos lá, vamos passar as paradas pro advogado aí pra gente conseguir selecionar. E é isso, rapaziada. M3 vai sair. E vai sair, mano, daquele naipão brabo. A gente ainda tem umas rodas aí. O pior é que, mano, falar pra você, elas nesse carro fica bonito, mano. E o pior é que, tipo assim, se for pra fazer drift, eu não vou poder usar uma roda tão grande. Essa daqui é o que? 17? Ah, talvez uma 18, assim, dê pra usar. Não sei. Vamos ver como que vai ser. Acabamos de chegar aqui na garagem. O negócio aqui tá doideira. Tá bagunça aqui, mas dia de chuva é assim. Não dá pra colocar nada lá pra fora. E, ó, ó quem tá aqui. O que que ele tá mastigando aí? A mangueira? Acho que não. Dá uma moral pra nós aí, cara. Né, turbina? Turbina. Não gosta da câmera? Você tem medo da câmera? Tem medo da câmera, cara. Bicho, tem um momentinho, né, filho? Mas vamos lá. O projeto aí tá chegando nos seus finalmentes. Eu sei que tô falando isso aí sempre. Mas, ó, a gente tá trabalhando, tá? Foi colocado o freio de mão. Agora o carro tá travado no freio de mão. A gente ainda tem que comprar umas buchas ali do... Da embreagem do carro. Embreagem não, né? Do câmbio do carro. Tem a parte aí da elétrica. Tem muita gente que fala que tá demorando. Mas, gente, se eu soubesse fazer a elétrica, já estaria feito. Como eu não sei, é aquela história, né? Não entra não sem o auxílio de um profissional. Então a gente tá esperando um profissional pra poder fazer essa parte da elétrica. Fazendo a parte da elétrica, a gente já pode dar segmento pra poder dar partida. A gente coloca óleo no motor, a gente já faz aí a parte de tubulação de arrefecimento do radiador e bota o carro pra funcionar. É isso que a gente precisa. Porque senão, rapaziada, a gente já estaria com os vidros montados, estaria com o painel montado, a gente estaria com muita coisa montada. Mas a gente depende de um serviço pra poder tá montado. E explicando essa situação pra vocês é o que eu explico em questão da BMW. Eu já tinha EFT, eu já tinha muita coisa. Tem as peças da BMW, a BMW tava inteira. Diferente do Golf, que a gente teve que comprar muita coisa. Que nem friso, a gente teve que pintar o carro, comprar farol, a gente teve que comprar a parte da frente, comprar um monte de coisa. A BMW, ela tá inteira. Inteira, inteira, inteira. Se eu quisesse colocar ela pra rodar, já dava pra rodar. Mas tem algumas coisas que eu vou querer mudar. Porque como eu falei, meu sonho é ter uma BMW M3. E eu vou transformar aquela BMW numa BMW M3. Eu sei que não é o meu sonho, meu sonho. Porque eu queria ter aquele modelo F80, que é o mesmo modelo da BMW que eu tinha antigamente. Que era uma BMW 320, só que daí eu queria a M3 daquele modelo. Pra mim é o meu sonho de carro. Até a nova é o meu sonho. Se eu tiver uma M3 daquela lá também, eu vou ficar apaixonado. Mas eu quero transformar aquela BMW de drift numa BMW M3. Eu quero. Aí eu coloquei isso na minha cabeça, é o meu sonho. E eu vou atrás disso. Então, quando as pessoas falam pra você que você não é capaz, não vai conseguir. Mano, vai atrás. Se é teu objetivo, se é teu sonho, corre atrás. Por mais que demore, igual ao eu tá demorando, vai atrás que uma hora vai ficar pronto. Vocês não viram? Eu tive esse problema com a documentação da BMW. Foi uma das coisas que mais me atrapalharam pra poder fazer ela. Porque assim, a gente tem aqui a saveira do japonês, né? Pra quem não acompanhou os vídeos sabe que o japonês fez uma oferta aqui no Golfão. Eu não aceitei. Fez uma oferta de R$50 mil pra comprar o Golfão, mas eu não quis. Se, por exemplo, se ele me vendesse o carro e o carro tivesse nessa situação, eu não conseguiria transferir, né, Clebinho? E se eu quisesse mudá-la de cor, eu não conseguiria mudar também. Exatamente. Tinha que tá tudo certinho pra você poder fazer o certo. O certo. E a questão é essa. Nem o documento estava no nome do Maicola. Então, tipo assim, eu não tinha aquela garantia que, tipo assim, o ex-dono ia aparecer e pegar o carro. Então, eu tinha muito esse medo de acontecer isso. Então, eu queria fazer as coisas certinhas pra não dar problema. Imagina se eu monto o FT, monto o carro inteiro, coloco roda, faço tudo. Aí, chega o cara lá, Clebinho, e fala assim, ó, devolve o meu carro aí, eu tenho que devolver com tudo que eu coloquei no carro, imagina? Pô, esse carro aí é meu, mano, tá no meu nome. Como que você tá andando com o carro? Exatamente. Esse era o grande problema, rapaziada. Pra poder dar segmento. Isso foi o que me desanimou. Agora, mano, eu tô muito, mas muito animado. É igual a questão do Golfão. Ele era preto, a gente colocou azul. Agora, mano, eu posso mudar a cor da BMW pra como eu quiser e é o que eu vou fazer. Eu quero colocar uma cor muito louca naquela BMW e fazer, mano, brilhar o zóio de todo mundo que vê o carro na rua, igual a gente tá fazendo com o Golfão. E quando eu descobri que talvez eu não poderia trocar a cor por questões de trocar o documento, ou passar pro meu nome, muita coisa assim, eu desanimei, tá ligado? Eu falei, ah, eu vou ter que pintar de preto, tá ligado? Eu sei que preto é da hora, mas eu já não tinha essa ideia. Eu queria uma parada louca. Sei lá, já pensou num vermelhão assim, ó, igual da CB1000, mano? Ou, sei lá, um vermelhão mais forte, igual a Paraty aqui, ou, sei lá, igual a Paraty não, né? Saveiro, vou me xingar de novo, né? Pensou num vermelhão igual a Saveiro, ou, sei lá, um azulzão igual a Paraty, ou, sei lá, um azul bem mais forte que esse daqui do Golfão. Então, tipo assim, eu poderia fazer N coisas com a BMW, só que isso me deixou um pouco desanimado, porque, querendo ou não, é uma parada que não era minha. Então, eu fiquei muito desanimado. E agora, mano, me animou demais. Eu já mostrei coisas pro Clebinho que eu quero fazer, já tem páginas. Lá no meu computador, que eu já tô há anos pesquisando e sonhando com isso há muito tempo. Tem friso de M3, tem banco lá aberto no meu navegador que eu quero colocar na BMW. Tem muita coisa que eu já tô procurando dela faz tempo, só que eu não dei seguimento por essa questão. E agora, com isso, eu vou conseguir dar seguimento. Queria explicar pra vocês um dos motivos que não dava pra fazer. Também tinha questão de verba? Tinha. Tinha uma questão que eu ia fazer o documento lá e pagar 7 mil. Então, tipo assim, 7 mil deu pra pintar o Golf, deu pra fazer muita coisa. Então, tipo, dá 7 mil logo de cara na BMW. Eu não tava muito contente com isso. E com aquela coisa, né? Talvez não daria certo, né? Agora a gente foi numa coisa certeira. Agora é só trabalhar e botar os projetos em prática. Exatamente. Então, rapaziada, a Golfão vai ser terminada. Não prometo que, tipo, vai ser por agora, mas vai ser terminada. O interior já tá pronto. A gente só terminou de fazer elétrica, a gente vai começar a montar. Tem algumas coisas que eu não vou falar muito pra vocês, mas a gente, na questão ali da suspensão a ar e tal, deu uns pipininhos, mas vai dar certo. Vai dar certo, só que vai talvez demorar um pouquinho. Então, vai acontecer. Eu sei que tem muita gente comentando que o projeto tá demorando. É demorado, rapaziada. O japonês aqui, que era só pra pintar o cofre e arrumar o motor, parecia que era uma coisa, tipo, de uma, duas semanas. Rapaz, tá demorando dois meses e não é por culpa nossa, é por culpa de chegar a peça, é por culpa de chegar isso, aquilo. Então, tem muita coisa, mano, que demora. Não tem como e a gente tem que esperar. E é igual eu falei pra vocês, a gente depende de trabalho de terceiros. Não tem como. A gente não é eletricista, a gente não é tapeceiro, então a gente precisa do trabalho dessas pessoas e são pessoas que a gente trouxe pra fazer o melhor trabalho possível. Vou dar um exemplo bem grande pra vocês, o polimento do William. Mano, o carro tá uma louça, tá liso a pintura desse carro, tá lisa, mano, tá zero, 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 zero. Ele tirou toda a marca de lixa, mano, deixou isso aqui impecável, mano. Foi um trabalho zica demais. Então, a gente contratou um profissional pra fazer isso. E é isso que a gente tá fazendo em cada processo. Um profissional pra poder fazer a parada de estofamento do carro, que ficou incrível. Vai trazer o eletricista pra fazer uma parada zica. E, mano, de pouquinho em pouquinho, esse carro aqui, mano, vai ser, como eu falei pra vocês, projeto único, exclusivo, de qualidade, mano. Impecável, tá ligado? Impecável. E esse foi o objetivo desde o começo, tanto com esse carro quanto com a BMW, fazer um projeto, mano, impecável de verdade. Porque queria pra mim, tá ligado? Então é isso. Queria deixar bem claro pra vocês, essa novidade de trazer essa empolgação, de poder trazer a BMW de novo aqui no canal, que era um projeto que eu queria já estar fazendo. Se eu não tivesse parado, provavelmente o projeto do golfe não viria. E eu achei até que, como eu falo, Deus faz coisas na sua vida, porque tem que acontecer você tirar lições disso e crescer como pessoa. Então, tipo, as coisas tem que acontecer na sua vida, porque tem que acontecer. Se deu essa travada, às vezes foi pra o golfão vir aqui pro canal e aparecer. E agora, se isso aconteceu, é porque tem que acontecer e a BMW vir com, mano, com força total. Mas é isso, rapaziada. Tamo no processo. As coisas estão sendo montadas no golfão. Daqui a pouco a gente já vai também colocar as partes de cinto também, mais algumas coisas. Já foram aplicadas bastante coisas. De pouquinho em pouquinho a gente vai montando. A gente vai ver a questão ali que eu falei pra vocês da parte da alma ali do painel. A elétrica também logo, logo tá pronta. E de pouquinho em pouquinho esse carro aí vocês vai ver ele, ó, impecável, rapaziada. Bom, mas é isso. Vocês curtiram o vídeo, já sabem, deixa aquele like. Queria ter esse papo com vocês mesmo, trocar essa ideia. Ser bem aberto mesmo, de verdade. Não é enrolação, não é mentira. E, mano, coisas boas vão vir. Tem muito projeto. Eu não tô contando porque eu acabo, como eu falei pra vocês, me empolgando e falando dos projetos que eu quero fazer, as coisas que eu quero trazer pro canal. E acaba não dando certo. Eu me frustro, acabo frustrando vocês, porque também vocês acabam tendo essa empolgação junto comigo. E acabam tendo pessoas aí que acabam criticando, falando mal. E eu acabo absorvendo isso. Eu tô parando de fazer isso. Parar de absorver coisas ruins e absorver críticas construtivas, né? Que nem essa pessoa falou, Ah, Portuguesê, terminando o golfe, o que você vai ter no canal? Isso foi uma crítica construtiva. Já tenho essa novidade pra vocês. E tem mais vindo por aí. Tem uma que vocês acham que vocês vão curtir pra caramba. Tem uma que vai ajudar vocês também. Vai ajudar vocês. Isso aí eu posso ter certeza. É bem legal. Mas agora eu vou te despedindo de vocês. Se vocês curtirem o vídeo já sabem, deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou nessa. Um forte abraço. Valeu, falou. Tchau.